E quando ele acredita em você, muitas vezes, ele te dá um gás maior, inclusive, pra você mesmo se animar, entendeu? Então, galera, colem nessas pessoas que fazem a ponte pra você atravessar aí a sua jornada. Beleza, galera? Na grande maioria dos casos, com algumas exceções, o resultado é alcançado com mais facilidade quando você tem um personal trainer. Porque, então, isso somente na academia vai dar um resultado inferior pra vocês. E isso, galera, vocês sabem disso. Eu tô falando aqui, pode ser que sim, pode ser que não, talvez você goste, preferir ir lá e malhar sozinho na academia e tal, e tá tudo bem. Mas o que eu tô falando é, na grande maioria, se você tem um personal trainer, você vai alcançar o resultado mais rápido do que se você vai lá só malhar. Por quê? Porque o personal trainer, ele tá pegando em alguns pontos em que a sua mente tá tentando driblar você, a sua consciência ali. E tá falando, ah, hoje não precisa malhar estudo, não, vai. Ah, ontem você já malhou perna, então não precisa malhar braço, não. Ah, ontem você estudou SVM, cara. SVM é um algoritmo difícil pra caramba. Então, hoje não precisa estudar aquela meia horinha que você se comprometeu, não, vai. Ontem você viu XGBoost, vai. Não precisa, não. Galera, a mente faz isso com a gente. Então, o personal trainer, ele tá ali porque ele quer fazer um sistema de navegação ativo com vocês. É isso que o personal trainer tá querendo fazer. Entregar o GPS e conferir se vocês estão avançando pra que vocês cheguem na hora em que foi planejado você chegar pra fazer a viagem. Quando a gente vai viajar, a gente bota no Waze, assim, né, ó, eu vou lá pra... É um lugar bonito que tem muita cachoeira e eu me amarro em cachoeira. E aí, eu vou pegar o Waze, vou colocar o GPS e vou colocar o nome da pousada que eu vou lá conhecer a cachoeira. E aí, sabe o que vai acontecer? O GPS e o Waze vão chegar e vão falar pra mim. Eduardo, você vai chegar lá em duas horas, em três horas. E aí, olha só, você sabe a hora que você vai chegar nesse lugar. É isso que o mentor precisa fazer pra você. É isso que ele precisa se atentar pra ele te ajudar. E um bom mentor, ele vai fazer isso. Ele sabe o tanto que você está evoluindo, o tanto que você está parado. Ele quer fazer você gerar resultado. Porque, inclusive, galera, quando você gera resultado, ele também gera resultado. Ele tá mostrando que a parada que ele ensina funciona. E é isso que eu quero, galera. Não escondo isso de vocês, não. Vocês, meus aluninhos aí que estão aí também, eu quero que vocês continuem na jornada aí. Siga o GPS, que vocês conhecem muito bem. Tudo bem? É isso que eu faço com a galera que tá lá no programa Cientista de Dados na Prática. Eu tô ali acompanhando, galera, diariamente a evolução de cada um. Faço algumas interferências e eu bato alguns papos ali, mais direcionado. Pra quê? Pra que eu possa dar esse start. Pra que eu possa ser essa ponte ali. Pra que o meu aluninho possa chegar do outro lado. Tudo bem? Beleza? Galera, eu queria trazer pra vocês um belo exemplo de sucesso. Sucesso. E, pra mim, sucesso é ver o meu aluno progredindo. Beleza? Então, vamos alinhar as expectativas. Sucesso é ver os meus alunos progredindo. E eu trouxe um exemplo aqui da minha aluninha. Olha só que interessante. Quando ela começou o programa Cientista de Dados na Prática, ela chegou muito doida. Perdi daça, hein, Gris? Diz aí. Ela tava estudando C++, ela tava estudando Java, ela estava estudando SQL. Aí, galera, eu falei, meu Deus. E uma confusão só. Eu sentei, entreguei pra ela ali o GPS, direcionei o caminho pra ela e falei, Andri, sim, bora. Bora por esse caminho aqui. E aí, ela começou a entender o processo. Ela começou a trabalhar de forma que ela não se desviasse mais da Roma dela. Ela foi caminhando, caminhando, caminhando. E, galera, hoje ela está mais direcionada. E o que é melhor, mais convicta de que ela vai poder chegar do outro lado, no prazo que ela quer. Disciplinadíssima. Passou ali o Réveillon estudando. Um negócio, assim, de deixar os olhos do professor brilhando. Valeu, Andri. Parceria. Tamo junto. Galera, eu trouxe o exemplo aqui da Andri, que é o seguinte. Ela tá muito empenhada e ela quer trabalhar como Cientista de Dados. Então, ela tá estudando. E, ao mesmo tempo que ela tá estudando, ela tá criando o seu portfóliozinho. E eu ensino os meus meninos mais lá, mais pro final, porque eu quero que os meus alunos primeiro criem bagagem, criem conteúdo, criem o portfólio, pra depois montar ali o seu currículo. Que eu não gosto de chamar de currículo, porque currículo, né, parece aquela coisa de papel. Eu gosto de chamar de portfólio. Por quê? Porque, galera, quando você coloca os seus projetos ali no GitHub, ali é o seu portfólio. Você mostra o que você sabe fazer. Não é o papelzinho, não. É o que eu falo pros meus alunos. Galera, graduação é importante? É. Mas, se você não coloca em prática aquilo que você aprendeu na graduação, isso não vai ter muito valor no mercado. Eu já cansei de fazer N processos seletivos e deixar de fora o brother que tinha ali um mestrado, doutorado, porque ele não tinha ali o mal na massa. Não tinha ali aquela coisa do sangue no olho. Não tinha ali exemplos práticos. Pra mim, era melhor saber aquele cara que tava ali na lida do dia a dia, desafiando, fazendo projetos. E é isso que, hoje em dia, é esperado de vocês, meus caros cientistas de dados.